Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui sobre o FL e também sobre o iFootball, porque mais algumas notícias foram liberadas relacionadas aos dois games, né galera? E vamos falar sobre eles aqui no terceiro vídeo do dia, então já fortalece desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui abaixo para não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias de PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal, então não perde tempo, cara, não dá bobeira, se inscreve aqui e também ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que pintarão daqui para frente, fechou? Bom, rapaziada, como vocês sabem, hoje eu já trouxe dois vídeos, esse é o terceiro vídeo, porque temos que cobrir tudo que sai sobre a Gamescom, vi muitas pessoas muito animadas com esse jogo que foi anunciado hoje pela tarde, porque sim, quem está por fora do assunto, a Strikers, que é uma desenvolvedora de games, anunciou um novo jogo de futebol no cenário, e o nome do jogo é UFL, se você quiser ver o trailer oficial, dá uma olhada no meu vídeo que está passando no card aí acima, porque o trailer já foi disponibilizado, inclusive eu reajo a ele nesse vídeo, né rapaziada, só que após eu gravar esse vídeo, ou eu não sei se antes mesmo, só que eu não tinha visto, mas algumas novidades em relação ao jogo foram disponibilizadas, até então não sabemos muito sobre ele, apenas que seria um jogo de futebol para a nova geração de consoles, né cara, agora sabemos de algumas outras coisas que diz a propósito sobre ele. Em um pronunciamento que eles fizeram oficial, rapaziada, eles falam que tem tudo para ser o novo jogo de futebol revolucionário para os principais consoles de jogos, e isso eu não sei falar para vocês se garante o jogo presente no PS4 e no Xbox One, né rapaziada, mas é claro que para o PS5 e o Xbox Series ele está 100% confirmado, lembrando, ele é free to play conforme anunciado anteriormente, e a data de lançamento vai ser anunciada em breve segundo a própria empresa. E tá falando também, rapaziada, que no UFL os jogadores poderão criar os seus próprios clubes de futebol, rapaziada, então você terá a disponibilidade de criar a sua equipe do zero, e também vocês poderão ter mais de 5 mil jogadores de futebol licenciados, né rapaziada, então basicamente você criará a sua equipe do zero no jogo, e terão mais de 5 mil jogadores licenciados para vocês poderem estar tirando. E também fala, rapaziada, que vocês poderão competir com outros jogadores em todo o mundo para poder provar as suas habilidades e poder chegar ao topo da liga do game. E fala também que o jogo oferecerá uma experiência de alto nível com Unreal Engine, que é o motor gráfico confirmado, e tirará total proveito de tecnologias mais recentes, né galera? E as palavras do criador do jogo, rapaziada, que ele se intitula como Eugênio Nashlove, foi o seguinte, que ela é o CEO da Strikers, ele abre aspas, ele falou o seguinte, E ele completou, queremos reinventar o vídeo de futebol jogar do zero, o videogame é por aí, né rapaziada, oferecendo aos jogadores de todo o mundo uma experiência revolucionária, empolgante e justa, mal podemos esperar para compartilhar mais sobre o jogo. E também, rapaziada, eles fizeram a parceria com o FIFA Pro, o próprio Strikers fez parceria, anunciou a parceria com o FIFA Pro, que, como vocês sabem, é a organização onde licencia automaticamente os jogadores que fazem parte de alguns países, de algumas ligas nacionais. É a maior organização representativa do mundo para 65 mil jogadores profissionais de futebol. Então, basicamente, essa UFL, caso firme, essa parceria mais para frente, tem a disponibilidade de trazer todos os jogadores que fazem parte dessa organização, isso é bem legal, né? E o diretor de marketing, rapaziada, o André Orsatti, que é o diretor de marketing de desenvolvimento de negócio da FIFA Pro, disse o seguinte, Ele falou que depois de anos em desenvolvimento, estamos entusiasmados em ver o UFL entrar na arena em um momento em que os avanços tecnológicos apresentam novas oportunidades para criar a representação digital mais autêntica do futebol já conhecida, né, cara? Então, muita expectativa em relação a esse game, que está sendo desenvolvido desde 2016, né, galera? E o jogo estará disponível gratuitamente e adicionarão, rapaziada, regularmente novos recursos e atualizações sem pagamentos obrigatórios ou taxas anuais. Então, aparentemente, por eles terem utilizado a palavra obrigatório, devem ter também, assim como o eFootball, DLCs pagas e DLCs gratuitas que eles vão disponibilizando aos poucos. E também é dito, rapaziada, que o jogo é projetado para ser uma experiência de jogo justa, que implica uma abordagem de habilidade em primeiro lugar e nenhuma opção de pagar para ganhar. Então, basicamente, você não terá que dar dinheiro para o jogo para ter o melhor time ou para ter vantagens em relação aos outros usuários. E falam que para obter mais informações, você tem que seguir o perfil oficial da UFL, né, rapaziada? Então, essa foi a nota oficial disponibilizada pela empresa no dia de hoje, mas algumas imagens foram disponibilizadas. E também é algo bem interessante que o próprio West Ham, que é uma equipe da Inglaterra, uma equipe que disputa a Premier League, anunciou parceria oficial com esse novo jogo, né, galera? E eu achei bem legal, tanto que eu até tinha destacado anteriormente quando eu reagi ao trailer, que o trailer se passa no London Stadium, que é o estádio sim do West Ham, né, rapaziada? Então, eles anunciaram parceria com esse novo jogo e algumas imagens gráficas também foram disponibilizadas de quebra, né, cara? Essas imagens que vocês já estão vendo aí na tela, né, galera? Essas imagens que foram capturadas dentro do jogo do London Stadium, estádio do West Ham e United. E aí, mas aí, qual a sua opinião? Você acha que está anos nos melhores gráficos e estão bacanas em relação ao PES e o FIFA? Você acha que esse jogo tem tudo para bater de frente com esses jogos que já estão anos e anos renomados na categoria de esportes, mano? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e qual a sua expectativa para esse novo jogo, que devem ter mais revelações em breve, né, cara? E é claro que assim que tiver mais informações e novidades, eu irei atualizando vocês aqui no canal, né, cara? E agora vamos falar sobre o eFootball. Como assim, mano? Vamos falar sobre o eFootball? Porque saiu, rapaziada, a Konami já se pronunciou falando o que irá disponibilizar nas próximas horas. Como vocês sabem, hoje teve início oficialmente a Gamescom. A Konami ainda não disponibilizou informações do eFootball até o momento, mas eles já confirmaram que terá sim e será liberado o trailer do eFootball já nas próximas horas, né, rapaziada? Acredito eu que pela parte da manhã isso deve acontecer. Além do trailer, o que terá mais de anúncio, mano, é acontecendo? Foi confirmado pelo Hannah Galvani, rapaziada, que além do trailer, o que está confirmado para sair no dia de amanhã? Lembrando, recapitulando aqui novamente, eu acho que o trailer deve sair por volta das 9 horas da manhã, mas eu não garanto nada, porque não tivemos nenhuma informação que seja muito concreta em relação a isso. E falam que além do trailer de gameplay, também teremos detalhes do roadmap, que é um mapa, assim, de divulgação dos conteúdos que devem sair nos próximos meses e teremos uma expansão maior dos conteúdos que a Konami deve disponibilizar nas próximas semanas, né, cara? Já que só temos detalhados apenas até a terceira atualização e é claro que para o decorrer do final desse ano e para o início do ano que vem devemos ter muito mais conteúdo sendo detalhados no dia de amanhã. E também teremos a confirmação, enfim, da data do lançamento do jogo, né, rapaziada? A Konami irá falar amanhã oficialmente quando que o jogo será lançado e quando estará disponível para todos nós estarmos jogando em todas as plataformas. Então vamos aguardar por tudo isso, que eu estou bem ansioso também, para assim como eu estou ansioso para o FL, eu também estou ansioso para termos mais detalhes em relação ao eFootball. É claro que a minha maior expectativa é quanto ao trailer, que será disponibilizado finalmente amanhã e eu irei trazer para vocês aqui no canal. Por isso que é muito importante você deixar o seu gostei e também se inscrever aqui abaixo para não perder mais nada e ativa o sininho que assim que esse vídeo sair você será notificado na hora, beleza? Bom, rapaziada, eu fico por aqui e até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho